Gente, esse ovo preto não dá. Ué, quem sabe? Experimenta, ué. E o Roberto Convali, que conduz muito bem a SP1, muito obrigado. E aqui o Paulo fala, SP1 com sepultura hoje. Então, Paulo, pra você que é fã do Sepultura, para todos os fãs do Sepultura, estão aqui os dois. André Esquice, tudo bem? Tudo bem, Convali. Tudo bem, como é que está? Estão aqui do nosso lado, depois de uma turnê de sucesso pela Europa e pelos Estados Unidos, a banda brasileira mais conhecida no exterior, desembarca aqui na capital para apresentar o 14º álbum da carreira, Machine Messiah. É o mais novo trabalho que o Sepultura mostra ao público hoje à noite. Para falar sobre isso, a gente recebeu aqui no estúdio o André Esquice e o Derek Green. Já deu boa tarde para eles. Vocês viram que o pessoal está animado com a chegada de vocês. Legal, legal. A gente postou também que está ali aqui, a galera está acompanhando. E como é que essa história dessa banda brasileira, que já se apresentou em 79 países, vocês também estão lançando um documentário, mostrando essa trajetória de 33 anos. Que loucura. Quando isso começou lá em Belo Horizonte, vocês imaginavam isso? Não, na verdade não. São 33 anos de história. A gente está com esse filme feito pelo Otávio Juliano e a Luciana Ferraz, da Interface Filmes. Ele acompanhou a banda durante sete anos em várias partes do mundo, estúdio, ensaios, troca de bateristas. E ficou um filme super interessante, um filme que se chama Sepultura Endurance. Que na tradução, a gente estava tentando achar a melhor palavra ali, mas é uma persistência. É uma persistência, é uma permanência. Aquela coisa se construída dia a dia. Venceu os desafios, pouco a pouco. A gente teve uma pré-estreia em Los Angeles no dia 21 de maio, que foi fantástica. E aqui no Brasil, dia 14 de junho, vai ser o Dia Sepultura. Em várias salas, pelo país inteiro, vai ter esse filme. Então, o brasileiro vai ter essa chance de ver esse filme em primeira mão, numa sala grande, com som apropriado e tudo. Acho que vocês não podem perder essa oportunidade. Tá certo. E o Derek, que é americano, Cleveland, Ohio, correto? Sim, sim, correto. E fala português. Mais ou menos, mas dois meses lá fora, é difícil voltar e começar rapidinho falando em português. Mas é engraçado, achei que você falava assim. Então... Você tem uma voz bonita assim. Como é que você mantém essa voz durante o show inteiro, com essa potência? Não acaba sem voz? É verdade, não. É bem técnico. E sempre fazer exercícios antes do show, depois do show. Mas durante o show é uma coisa bem natural. Começar gritando com 14 anos e agora tem experiência. Então vamos dar uma palhinha. A gente vai fazer uma espécie de metal acústico. Essa música é uma música que abre o Machine Messiah, o nosso novo disco. E é uma música onde o Derek usa mais a parte melódica mesmo. Então vamos lá, gente. Não se assustem, porque ele não vai gritá-lo. Não, não. Não, 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 não From grave, a world betrayed, oh man, free the beast, can you hear me? O show começa às 11 da noite com a abertura da banda Claustrofobia, no áudio SP, que fica na Água Branca. Se você quiser rever nossas reportagens, é só ir lá no Globoplay. O SPTV termina por aqui, até o SP2, agora à noite. Até lá! O SPTV termina por aqui, até o SP2, agora à noite. O SPTV termina por aqui.